Em entrevista exclusiva à TVNBR, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, falou sobre os planos do governo para a retomada do crescimento econômico. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem os detalhes pra gente. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Muito boa noite a você e a todos. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, explicou que o governo está fazendo um ajuste nas contas públicas porque caiu a arrecadação, que são os recursos que o governo recebe, por exemplo, de impostos e aplica em obras e serviços como saúde e educação. Com a arrecadação menor, é preciso gastar menos, mas é necessário manter programas sociais e serviços públicos. Por isso, o governo pediu ao Congresso Nacional autorização para um déficit, que é a diferença entre receita e despesa, que pode chegar a R$ 96 bilhões no orçamento deste ano. Assim, vai ser possível manter obras, serviços públicos e programas sociais, mesmo com arrecadação menor. O ministro da Fazenda disse que o governo tem conversado com parlamentares para explicar as medidas. Todas as coisas que o governo precisa fazer nesse momento envolvem autorização do Congresso Nacional. Para que nós possamos manter alguns programas, manter alguns investimentos, numa situação em que a nossa receita está caindo, nós precisamos ter autorização do Congresso Nacional para fazer isso. Para que nós possamos atuar com algumas medidas de crédito, nós precisamos de autorização do Congresso Nacional para fazer isso. Então, como em qualquer democracia avançada, o Congresso Nacional tem um papel importante. Cabe ao Poder Executivo, a presidente, propor iniciativas. Cabe ao Congresso Nacional aprovar essas iniciativas para que a presidente possa executá-las. E hoje nós estamos em uma situação que a maior parte das iniciativas que a gente precisa para estabilizar a economia depende da aprovação do Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional nos der os instrumentos, nós vamos estabilizar a economia ainda nesse ano. Tem um ministro da Fazenda que disse que o governo está tomando medidas para controlar a inflação e para estimular a geração de empregos e disse que já é possível identificar sinais de retomada da economia como melhora nas exportações e aumento menor da inflação. Nelson Barbosa acredita que até o final deste ano a economia deve voltar a crescer. Nós esperamos, como eu falei, uma queda da inflação. As expectativas de inflação devem ser revisadas para baixo, porque os indicadores de inflação têm vindo mais favoráveis do que o mercado esperava. Então haverá uma redução da inflação, já está em curso e deve ganhar força. A inflação deve cair mais rapidamente no meio do ano. Nós esperamos também que a economia se estabilize até o meio do ano. Quando eu falo de economia se estabilizar é que o nível de emprego e o nível de renda parem de cair. Então eu acho que até agosto, setembro a economia já se estabilizou e a partir de outubro a economia volta a crescer. Então a economia pode voltar a crescer já a partir do final do ano, iniciando esse círculo virtuoso de crescimento que a gente falou. Bem, o ministro Nelson Barbosa disse ainda que além do Congresso Nacional, o governo está conversando com governadores, empresários e outros setores da sociedade sobre formas de superação das dificuldades econômicas. A entrevista completa está disponível no canal da TVNBR no YouTube. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações.